Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, skin da Minecraft tá, lindinho EBT lutando capoeira, oh vai se ferrar cara E aí E aí E aí A Change Salve publico e brecha Mall explicitamente Ia Ia e liminha God, beleza? Nossa, eu já tô chapado de droga Mas eu fechei a porta Tem esqueleto, tem esqueleto Corre! O que você tá fazendo? Esse é meu amigo, foi mal! Esse que tá amarelo acho que não pode pegar não. O BT. Olha aí, é aqui! Ah não, esquece. Pera, você me chamou de galinha. Não, 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 eu confundi mesmo. De novo, agora foi o NaFly que foi pra cima, meu Deus. Que? Que? Presente, professor! Fala dele, cara! Olha isso! Que isso, meu caramba! Vambora! Vim pela gameplay de qualidade e fiquei pela patifaria. Então toma! Não contou a porra do meu gol e o cara saiu da partida. É ridículo isso, né? Opa! Save it! Save it! Ah, beleza, cara! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Ah, que beleza! Nossa! Olha! Que beleza! E acabou! E esse foi o Fifinha da tarde! Olha aí! Que beleza, hein? Alt F4! Tá aí! Caralho! Um novo recorde! Eu te amo! Nossa, já deu aquela dose! Que lindo! A gente já tem flint lá! Mas isso serve pra quê? Aperta aí! Tá vendo o teu boneco ali? Tem um boneco e umas pecinhas de roupa! Ficou na minha cara, véi! É! Agora você não consegue ver! É que é peito pra pessoa que não é anã, né? Tem peito pra mim? Falaram que não... Caramba! Você tá feio pra caramba mesmo! Pai, cadê eles? É! Caralho! Eu acho que eles estão! Eles estão indo pra outro lado! Calma aí! Vai! Fala! Abaixa aqui, ó! Pra você ver que da hora! Ali, ó! Dá pra bugar o mapa! Pera aí! Aonde? Aqui, ó! Aqui? Aqui? Vai pra frente! Então mama aí, ó! Vá se ferrar, teu merda! Seu lixo! Bora, bora! Que preso na água! É uma corujinha! Eu só queria falar! Eu só queria falar! Então! Esse respawn aqui! Não pode quebrar! Não nasce mob! Não pode bater! Depois de passar a ponte, começou o jogo! Vem cá, Liminha! Tá! Liminha, vem cá! Abaixa! 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 Agora mama! Como é que abaixa? Não! Sai fora! Não, sai fora! Aquela hora que eu pulei na plantação, que parecia que era eu que tinha pulado! Pera! Então toma! Tô te dando uma semente, tá? Acho que eu peguei o... Que que é isso? Tem larva! Morri! Onde, BT? Ué! Mas como é que a lava... Tem lava em todo lugar! Se a lava tá embaixo, como é que a lava vem da direita? Tem lava em todo lugar, o inferno... Tem, gente! Ah! Tem lava ali! Se quebrar ela, vai! Tem que levar? Você lava em todo lugar, cara! Não pode levar a cama, não! Você vai morrer no... Acho que eu peguei o... Um fuladrão também, hein, velho! Na água? Meu Deus! É, velho! É, velho, BT, cuidado! Cuidado! Ele não confula, BT! Ele não confula, BT! Oh! Nossa, BT! Nossa! É na perna! Que beleza! Mas como que isso... Brash, você tem namorada, né, Brash? Tenho! A primeira vez que você viu... Não, 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 Brash! Na morada do Brash é linda! É, a primeira vez... É? É bonita? É? É isso aí, minha! Não, não, não! Que isso, cara! Não, 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 Brash! Eu tô perguntando pra você, Brash! Ah, tá! Sim, ela é linda! Eu não vou falar nada, tá bom, Brash? Tá bom! É, você pega... Volta, volta, volta! Você tem carete de amante? Não, não, agora não! Alguém tem carvão? Pss, 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 pss! Ah! Que desgraça! Desgraça! Tipo, sim? Mesmo mãe e filho? Sim! Erradaço, hein, velho! Bem-vindo no Minecraft, cara! Mano, você não acredita! O zumbi me ajudou! Ele ficou um pouquinho sujinho, fugiu! Liminha, eu tô me perdendo, Liminha! Oi! Mas você tá aberto! Liminha, achei fé! Liminha, achei ouro! Liminha, muito ouro! Deixa eu ver, deixa eu ver! Não, não, cuidado! Cuidado, Lidinho! Não vai pra frente! É muito ouro! Isso aí é a larva, lindinho! Ah, é a larva, né? É... Enquanto que rolou com o primeiro encontro meu e do Gal, foi eu xingando ele! Foi muito bom! Porque, ai, eu tava no hotel tarde da noite já e ele demorando pra chegar! Aí eu só mandei pra ele assim, boa noite, estou indo dormir! Aí ele respondeu, estou na porta, bebê! Sabe que horas eram? Duas horas da manhã, do dia 11 do 11 de 2018, ele me mete uma dessa, velho! Dia 11 do 11! Eu fiquei muito puta porque ele tava demorando pra chegar e eu tinha chegado bem antes que ele, então eu fiquei esperando o maior cota ele no hotel! A Rorneteira! Aí... Eu fiquei muito brava, velho! E na época ele fumava cigarro, né? Aí ele chegou com o maior cheiro de cigarro, eu falei, mano, você tá cheirando de cigarro? Eu falei, é, eu fumei antes de subir! Eu falei, então vai tomar banho, senão não olha na sua cara! Aí ele foi tomar banho! E ele parou de fumar por causa de mim, graças a Deus, né? Fiz alguma coisa de útil na vida de alguém! Eu odeio esse gol! Bora! Gols? Ha! Ele cantou! É pênalti! É pênalti! É pênalti! Tá marcado o pênalti! O empate fica muito, muito próximo! E toma! E toma o vermelho! Tomou o pênalti e bate, Ney! Pua! O árbitro chega! Ele vai ser expulso, Caio! Não pode correr risco assim! E landem no final do jogo! Com uma vitória tão apertada! Agora é torcer pelo... Galvisal! Já são seis meses te apoiando! Tamo junto aqui! Mal? Ti? Com o gol! Tu tirou demais, Caio! Exagerou na cobrança... Já tá bom, cara! No fundo, no fundo já dava, no fundo já dava! Lá atrás, no fundo, mano! Igual um nerd! Forest! Nossa, cara! Que que foi? Portal? Caralho! Velho, velho! Vou deslocar a esquerda! Molotovar a direita! Molotovar a direita! Pronto! Ó, quer flash? Vou flechar, viu? Flechei! Matei aqui! Vamo pra base, mano! Vai ser pro bagulho! Que? Nossa! Não toma! Então toma! Só pra ver! Família! Que te ama muito! E que te ajudou a criar esse teu pulmãozinho! Nossa! Como você é fofinha, né? Meu amigo! Feliz aniversário! Comemora bastante! Não é todo dia que se faz 13 anos! Que 13? Ah, não! Nunca se esqueça, tá bom? Estou pensando em você! Ai, que fofo, cara! Não sei nunca mais te esquecer! Au! Feliz aniversário, lindona! Beijo! Se cuida! Tchau! Tchau!